Pessoal, para dar continuidade aqui é a série de Área do Gelo 3, vou tá continuando aqui com mais uma fase, vou tá apertando o botão de continuar. Bom, deixa eu te contar sobre o seu tio Buck, pequeno Peaches. Oh, ele poderia contar uma espécie como um negócio de ninguém. Ele tinha uma história sobre tudo, sobre como ele chegou ao mundo sob o ar, como ele chegou a passar o seu olho, e até mesmo sobre o grande Dino Roody. Mas, no entanto, eu estava em uma espécie de minha própria, tentando conseguir os meus bebês dormir longe da luta. Oh, a sua mamãe precisava de restaura sua bela. Oh, ela estaria nervosa e hungry se ela não conseguisse. Não se preocupe, bebê. A amiga da mamãe vai manter ele quieto. Ok, use o analógico esquerdo ou direito pra mover e mirar a planta. Muito bem, a gente vai atirar então, né? Sei lá, apertar o B pra atirar no... Sei lá, em... Atirar o Plant Sap, que seria a Vitória Regia, cara. A gente tem que mandar a Vitória Regia, né? Ó, proteja os bebês dinossauros, ok. Vamos lá, não é só atirar, cara? Tranquilo. Cara, a parada é totalmente viajada isso aqui, né? Não tem nada disso aqui no filme, não é que eu me lembro, né? Na parte que o Cid atira em dinossauros, né? Mas tudo bem. Pelo menos isso ficou uma fase legal, tá ligado? Tipo assim, independente de ser fiel ou não ao filme, o importante é que o jogo... É implemente, né? Faça coisas legais. Cara, os caras tão quase morrendo, cara. Os bebês dinossauros ali, eles vão morrer, cara. O bicho atira, poxa. Vou fazer o quê? Olha aí, acabei falhando. Cara, eu tenho que ser muito ninja na questão de mirar aqui. Acabei falhando, vocês viram ainda? Eu tentei, cara. Tentei, mas falhei miseravelmente. E o caminho com você. Se a gente deixa o Pterodacto passar, ele atira nos bebês dinossauros, ó. Ó, esse aqui é complicado, porque ele atira direto, né? O dinossauro que já atira direto. Agora vem a abelha, aí vem todo mundo. Aí, complica, né? Cara, como é que pode, mano? Dinossauro, abelha, tá todo mundo contra a gente. O que é isso? Nossa, chefe aqui de novo, cara. Aqui a gente enfrentou com o Bucky, ó. Ele vai ficar passando de um lado pro outro, cara? Será que é isso? Sumiu. O dinossauro sumiu, cara. Tentei nada. Será que ele tem que derrotar uma... Uma ronda de dinossauros, aí ele aparece? Será que é isso? Uma ronda, uma horda de dinossauros, né? É como vocês quiserem. A gente vai acabar se ferrando com esse Pterodacto, cara. O bicho é muito chato. Quase que ele atirou, cara. Agora até a Libélula tem. Que beleza, hein? Ela tá muito complicada de sobreviver, pessoal. Fase completamente maluca. O negócio de atirar em dinossauro com a... Em cima da vitória regia, cara. O negócio mostra em noção, tá ligado? Cara, e o bicho parece que não tomava dano, pessoal. O que é isso? Eu tô atirando nele, não tirou nada de vida. Agora tá atirando, né? Caraca, eu tô entendendo nada. A quantidade de dinossauro, pessoal. O que é isso? Mano, definitivamente essa aqui é a fase mais louca do jogo até agora, né? Não tem sentido algum. Negócio mal complicado. Ficar mirando no controle é péssimo, pessoal. Sério. Essa fase aqui, eu imagino que... Pra galera lá que... Zerou esse jogo aqui no videogame, passou mal, né? Imagino que talvez tenha sido uma fase bem traumatizante pra galera, né? Teve gente aí que comentou, achei bem interessante. Que achou bem difícil. Que achava bem difícil, né? Aquela fase... É do Cid com os ovos. Eu imagino que essa daqui também tenha sido uma fase difícil, né? Pra galera quando criança. Cara, não sei como é quando eu tô morrendo, cara. É porque a gente tá recuperando a vida, né? Senão já era. Cara, o bicho toma pouquíssimo de dano esses bichos aí que a gente atira. Eu nem consegui entender porque a gente não consegue finalizar. Será que se a gente finalizar a gente ganha alguma coisa? Talvez não, né? Também, sei lá. Tá quase finalizando, cara. Finalizar vai ser o primeiro que eu vou finalizar, né? Ó, foi. Oh, eu tô tão orgulhosa de você. From leaf to root. Ah! Ok, eu vou te ajudar aqui se você me precisar. Cara, a fase era só isso, cara. E eu finalmente entendi, né? Qual que era o sentido. Se eu derrotasse todos os três de nossos auros grandes... Eu ganharia os três cristais, né? Vocês perceberam que eu derrotei o último grandão e eu ganhei o cristal? Era isso, né? Era isso que eu queria que eu fizesse. Só que, cara, eu não consegui. Mas é isso, vamos jogar outra fase, porque isso aqui, poxa, é vídeo de seis minutos não dá, né? Ah, o dom trouxe um novo dia cheio de possibilidades. Cheio de perigos e uma terra não familiar. Sim, mas também trouxe o alegre e o maravilhoso da vida. Um novo amigo. Sim, mas também trouxe os inimigos não-vindos. Sim, mas isso nos levou à família bem-vindos. Mas nesse momento, nós estávamos em um problema real. Sim, mas juntos nós poderíamos fazer qualquer coisa. Ah, Cid, não você quer dizer, separadamente? Sim, é isso que eu disse, separadamente juntos. Vamos lá, você queira, você queira, você queira, você queira. Você está fora de controle. Faça algo. Ok, ok, eu não quero dizer isso. Você é um pterodacto, jovem, pterodacto. Isso é uma garota. Cara, faz assim no pterodacto, nossa, galera. Muito bom, cara. Estou falando, esse jogo não para de me surpreender, né? Essa que é a graça desse jogo. Ele tem muito elemento diferente, pessoal, de fase para fase, né? E reparem que isso aqui é um momento bem próximo do fim do filme, né? Ou seja, esse jogo aqui realmente deve ser curto. Deve ser cumprido o que vocês vêm me alertando aí nos comentários, né? Que seria, assim, um jogo curto, né? E com isso, a série seria curta. Mas tá, B a gente, sei lá, a gente atira e A... Não, o A a gente solta uma fruta e B a gente usa os P-Shooters, que eu não sei o que que é. Tá, os P-Shooters teriam isso aqui. E o A se ele atirar uma fruta, realmente, ele atira uma fruta pro chão, né? Ah, cara, olha que interessante, ó. A gente pega power-ups e... E aí o nosso tiro ficou diferente, cara, da hora. Cara, isso aqui é muito jogo de nave, sabe? Aqueles jogos de nave antigos, que tu comanda a navezinha e vai atirando nas naves que vêm. A ideia é a mesma. Cara, ele tá atirando pros dois lados agora, pessoal. É coisa de doido, né? Ah, acho que isso é mesmo, né? A fase é isso, cara. Por incrível que pareça, a fase é bem... É uma pegada bem diferente. Cara, como é que faz pra gente atirar pra trás? Não tem como, né? Ó, isso aqui, isso aqui faz a gente atirar pra trás. Mas agora é tarde, né? Nossa, como é que vai ser útil agora? Ó, paradinho, mas acertando todo mundo, ó. Que beleza. Deram mole demais essas abelhas aí também, né? Vai agora, cara. O negócio tem um olho dentro? Que que é isso, cara? Bicho feio pra raio? O que é aquilo, né? Cara, tô quase morrendo, pessoal. Ferrou. Aí, morri. Sabia. Ainda bem que teve um checkpoint aqui, né? Mas tem que ficar mais atento no que diz respeito a isso, né? A perder vida e tal. É que eu não tinha percebido, mas aqui caem as pedras, tá vendo? As pedras ameaçam cair e elas caem de fato. Ó, agora eu desviei, né? Ó o cristal. Não, cara, eu perdi o cristal. Peguei o cristal, não entendi nada. O bicho atirando da gente aí, cara. Cara, vai ser muito difícil sobreviver isso aqui, pessoal. Olha lá, tô com um de vida, pessoal. Caramba, eu preciso muito de uma vida. Peguei um cristal, ó. Acabei perdendo, poxa. Não tinha como. Tem que ter muito checkpoint aqui mesmo, senão a gente se arrebenta. Parte dificinha, cara. Cheio de obstáculo, né? Lava, pedra caindo do alto. Aquele olho ali atirando na gente, né? Caramba, cara. Qual foi, jogo? Ó, peguei o cristal de novo, né? Inclusive, vamos dar uma olhada, cara. Eu peguei todos os cristais, será que é isso, cara? Nem percebi. Se eu peguei, eu nem percebi. Agora, por um mudança, mais lava. Olha só, eu tinha quase certeza que eu tinha deixado um cristal pra trás, mas pelo jeito eu peguei, né? Vou até dar uma olhada aqui de novo, cara. Eu peguei sim, cara. Por incrível que pareça. Eu tô surpreso com... Com o meu próprio progresso, sabe? Caraca, cara. O que que é isso, mano? É muita coisa atirando. Muito louco, pessoal. Essa fase aqui talvez seja uma fase que... Que o pessoal, quando criança, também tinha bastante dificuldade, né? Caramba, isso. Tô quase morrendo, cara. Não tem o que fazer, não. Uma música bonitaça aí de fundo, pessoal. Bem cara de Era do Gelo, mesmo. Ah, e teve uma pessoa que zoou também nos comentários, né? Eu vi que ela escreveu, não é mais a Era do Gelo, não. É a Era do Sol. E de fato, né? Tipo assim, o gelo acabou, cara, no jogo. Mais de metade do jogo não tem nada a ver com o gelo, cara. Só fica o nome na Era do Gelo. Mas não tem nada a ver com o gelo. Ó, tá aí, pessoal. Fase terminado. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Não é que o vídeo tenha ficado longo, sabe? Mas pra série ficar bem dividido. Eu joguei duas fases nesse vídeo aqui. Joguei duas fases no vídeo passado. Eu vou tentar manter essa... Esse padrão até o fim da série, né? Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí